Morreu na madrugada dessa sexta-feira Adalto Oliveira, vítima do atropelamento na BR-316 no bairro Bomba, em Picos. O acidente aconteceu na última terça-feira, quando ele tentava fazer a travessia na rodovia federal. Imagens circulam pelas redes sociais e mostram como ficou a lataria do carro envolvido nesse acidente. A gente observa que a lataria ficou amassada e o para-brisa acabou quebrando devido ao forte impacto causado pela colisão. Desde o dia do acidente, Adalto estava internado no Hospital Regional Justino Luiz. Ele passou por procedimento cirúrgico devido aos diversos traumas cranianos que teve com impacto no momento do acidente. Ele seguia em observação, mas o estado ainda era muito grave. Na madrugada de hoje, infelizmente, ele não resistiu às graves lesões e infelizmente acabou morrendo. Adalto residia na cidade de Dom Expedito Lopes, na região de Picos, era casado e pai de dois filhos.